Promovido pela Comissão de Igualdade Racial da Assembleia Legislativa, o primeiro encontro com lideranças e referências negras do Estado do Paraná reuniu vozes importantes na luta pelo fim da discriminação racial, de gênero e também religiosa. Presidente da comissão, o deputado Renato Freitas, do PT, lembrou que o debate é uma forma de unir esforços na busca por maior representação dos negros em espaços de poder. Infelizmente no nosso país nós vivemos lugares onde vigora até hoje o apartheid. Que lugares são esses? Os lugares onde são tomadas as decisões e as diretrizes políticas do nosso país. E a Assembleia, infelizmente, é um exemplo disso. Em 54 deputados, apenas 3 se declaram como negros. Não dá aí 10% de parlamentares num Estado que tem 30% de pessoas negras. Essa sub-representação negra nesses espaços é característica e reflexo de uma política de apartheid socioeconômico, sociorracial. Negra, travesti e doutora em educação, Meg lembrou que a população negra também é formada pela diversidade e essas mais diferentes formas precisam ser incluídas no debate pelo fim do racismo. É fundamental que a gente entenda que o enfrentamento ao racismo é enfrentamento ao machismo, à transfobia, à homofobia, à lesbofobia, justamente porque as pessoas negras LGBTI também são vítimas de um racismo de uma forma muito mais violenta. O Brasil é o país que mais assassina travestis transexuais no mundo. 80% das vítimas de transfeminicídios no Brasil são negras. E é fundamental que nessa data tão importante, uma data internacional de luta contra a discriminação racial, seja feito um debate de forma interseccional apontando a diversidade de maneiras de operação do racismo. Como o racismo opera na vida de uma mulher, na vida de uma mulher negra, cis, lésbica, de uma mulher negra idosa, de uma pessoa periférica, sabe? Enfim, o racismo tem várias nuances, várias camadas e é fundamental que a gente traga essa diversidade de forma de operação do racismo para que a gente também desenvolva estratégias diversas de enfrentamento ao racismo, justamente por conta dessas subjetividades que operam sobre os corpos negros. Porque dentro da população negra existe uma diversidade de existência marcada por orientação sexual, identidade de gênero, etarismo e assim por diante. E é fundamental que essa compreensão também seja utilizada na formulação de políticas de enfrentamento ao racismo. O Brasil é o país onde meninas travestis negras têm a menor expectativa de vida, apenas 27 anos. Os casos de racismo em áreas da educação e da saúde também foram lembrados, assim como a intolerância religiosa com as religiões de matrizes africanas. É uma luta diária. Só quem vive na pele é quem sabe. Então precisamos dar mais visão, mais passe livre para as pessoas conseguirem conhecer, conseguirem ver que não é o que dizem por aí as nossas religiões. Nos dar mais entendimento, nos dar mais ensinamento, nos dar mais espaço de igualdade em todo e qualquer lugar onde nós queremos estar. A Comissão de Igualdade Racial também prestou uma homenagem póstuma à dona Vilma Santos de Oliveira. Referência no movimento negro do Paraná, dona Vilma morreu em 2013 em Londrina, vítima de um crime bárbaro. Ela, a mãe e uma neta de 10 anos foram mortas afacadas por um jovem em surto psicótico. Vitor, filho de dona Vilma, recebeu a menção honrosa póstuma e afirmou que a homenagem simboliza a manutenção do legado deixado pela mãe. Eu acho que é um legado que minha mãe deixou, deixou para a nossa família e que é uma luta que sempre não pode acabar. Ela tem que sempre estar presente. O negro e o preto sempre tem que estar presente em todas as situações. O negro e o preto sempre tem que estar presente em todas as situações.